O corpo durado do Sul de Ipanema O céu balançado é mais que o poema É coisa mais linda que já vi passar Ah, porque toda sozinha Mereu lá onde tu me valeu Alô com a lua entrou isto Mene yllä on tähtien yö Mutta kirkkaimmin loista Sous-titrage ST' 501 Ainda vai kauemmas rannan turvasta E a maluina ja pelottaa mut Siinä sun äänes mua rauhita Veneen alla mä puudan Äänet sentaan Ihanaa Some people live for the fortune Some people live just for the fame Some people live for the power Some people live just to play the game Some people want it all But I don't want nothing at all I feel ain't you baby If I got you baby I feel ain't you baby Obrigado.